E aí galerinha, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à agenda de lives de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 14 de abril, tem live para você curtir, então vamos atualizar a agenda de lives de hoje. Caso faltou alguma live, comenta aí, já deixa aí nos comentários. Comenta aí com o nome do artista e vamos conferir as lives de hoje sem mais enrolação. Confira. E às 19h você vai curtir uma super live com o Sérgio Reis. Sérgio Reis com o Bavini para você curtir. Voz de violão, você não vai perder a live do Sérgio Reis com o Bavini. Às 19h no YouTube. Vamos para a próxima live de hoje, comenta aí qual é a sua melhor live, já deixa aí nos comentários. E às 19h você vai curtir a live diária do DJ G Sample. Com o DJ G Sample, às 19h sua live diária no YouTube. Em seguida você vai curtir também, você vai curtir a live do Em Casa com o Sesc com o Andro Camargo para você curtir. Andro Camargo ou com o teatro no Em Casa com o Sesc também. Nesta quarta-feira, às 19h, se você não vai perder, o link vai ficar aqui na descrição. E vamos para a próxima. E às 20h você vai curtir uma super live com o MC Drica. E dará início às 20h no app do Amazon Music. E também no Twitch, você também não vai perder. Comenta aí se é a sua melhor live de hoje. Essas são as lives de hoje que eu atualizei para vocês. Quarta-feira, dia 14 de abril. Mas se aí você acha que faltou alguma live, comenta aí. Já deixa aí nos comentários com o nome do artista que é para todo mundo ficar sabendo. Lembrando a todos que o link vai ficar aqui na descrição. Não esquece de me seguir lá no Instagram e também na página do Facebook Juninho Divulgações Oficial. Se você é novo aqui, já se inscreva-se e deixe seu like para sempre que eu não lançar um vídeo. E você não perder as notificações. Ativa aí o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.